Música Olha, eu acabei de chegar de São Paulo, feliz da vida. O Paulo me ligou e falou assim, Cláudia, corre porque a promoção Fãs Toro, a gente vendeu muito, só que tem muita gente que ainda quer e a gente vai prorrogar. E eu tô contente demais. Primeiro eu quero falar com a Marília, Paulo. Tá. Porque ela é a responsável por esse sucesso todo, viu? Como é que foi fazer tantos projetos maravilhosos aí? Olha, foi fantástico e eu acho que o mais importante é ver a satisfação do cliente e em ter a qualidade de baluarte e eu ter podido oferecer também o meu trabalho. Gente, você já imaginou a qualidade de baluarte? Mostra a imagem, olha essa loja que espetáculo que é. Só móveis lindos, o Paulo trabalha com tudo que existe de melhor no mercado, mas ainda com um projeto assinado pela Marília, fica um estouro. Foi muito legal, muito legal a campanha. E você vai continuar? Nós vamos continuar mais um pouco, eu consegui mais um lotezinho lá da Eletromec do Grupo Mira. Não, ele tá fazendo uma coisa que não existe em lugar nenhum. Muito legal, muito legal. Eu particularmente nunca vi isso, gente, porque assim, numa compra acima de 15 mil reais, que ir pra uma cozinha, um dormitório, é muito pequeno. Ele tá dando de presente um cooktop. O cooktop, a coifa e o forno. É da Eletromec do Grupo Mira, tá? O que eles têm é maravilhoso. Agora imagina você que com o projeto da Marília, aquele espaço que você nem ligava muito, achava pequeno, fica lindo, sofisticado, luxuoso, maravilhoso. Com as peças da baluarte você tem uns gândalos de casa. Tudo isso é claro que não só de beleza, mas com bem-estar, conforto, sabe? Ambiente gostoso pra família conviver, não é verdade? Muito legal, muito bom. Bom, e a gente vai mostrar alguns diferenciais, porque a baluarte não é só linda, não. Ela tem matéria-prima e parceiros que fazem diferença no projeto. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Isso aqui é tudo da Bloom. Então lá vai a cuba, todos os detalhes, é tudo no detalhe, ó. Aqui, ó. E com aproveitamento de espaço, né? Aproveitamento de espaço. Porque você vê que tem a cuba, mas ele não deixa de ter uma gaveta aqui. Então tem, coloca o porta-temperos, os temperos, os detergentes, o que quiser, dentro de alguns espaços. Não, e olha a leveza, ó. Eu não correi com força, mas não bate de jeito nenhum. Isso significa que se chegou lá, só funcionar, ela tá lavando louça e não tem bate-bate. Olha a abertura dessa porta, pra você ter uma ideia. Isso é aproveitamento de espaço aí. O normal é isso aqui. Agora, olha isso aqui. Que conforto. Você, além de abrir ela toda, você faz o teu trabalho, ó, com todas as gavetas da Bloom. Então, vamos fazer os espaços com produto que todo mundo vende. Foi como a Marília brinca, né? Ela fala, né? Especificar, especificar é uma coisa. Não, nós vamos ajudar a criar. Ela cria e nós executamos. É, Baluarte, tá te esperando. O endereço? Augusto Trasser, 1099. Telefone daqui? 3363-6811. 3363-6811. Não deixe a sua oportunidade passar, porque isso é realmente maravilhoso. E o telefone do seu escritório, Marília? É 9928-1868 ou 3253-2772. Imagina, o marketing tá maravilhoso. Considerado uma das melhores de Curitiba. Se não for a melhor, você não pode nem pensar duas vezes. Gente, isso é um presente pra um lado especial que a Baluarte tá te oferecendo, viu? Corre pra cá que sua casa vai ficar linda. Obrigada, Marília. Obrigada. Ok.